Fala pessoal, beleza? Oi, mamadinhas lindas! E estamos aqui de volta pra mais um Marmota vs Marmota, galera! E estamos aqui de volta num clássico do canal, o Ultimate Chicken Horse! E hoje eu sou a Lilica! Também conhecido como o jogo da Lilica vencedora, que hoje Momô é a Lilica no passado. Quem se lembra? Eu fui a Lilica, eu ganhei tudo, eu fui sensacional, Momô ficou com inveja e ela quer ser Lilica. Eu achei a Lilica, a Lilica é a sorte dessa vida, sempre a Lilica. Vamos lá, amor? Vamos lá, Momô! E mais sorte pra você! Perfeito, começou aqui, vamos lá, eu vou começar, a gente começa daqui e o objetivo é ir lá. Tá, abre o meu inventário. Eu não quero facilitar pra você não. É, nem eu também não. Então, já vamos começar se divertindo. Nossa, mas como assim? Vai! Ah, é assim? É assim. Vai lá, amor! Quero ver o que você faz. É que gira? Esse gira, ele fica virando e desvirando. Ah, tá. Não, mas não faz diferença, porque na verdade ele faz tluki, 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 entendeu? Ah, verdade. Eu vou deixar bem aqui, ó. Vai! Tá, é impossível de passar, né? É, não fica... Aí, ó, ele fica com esse cano. Tá, mas é impossível de passar porque a gente não consegue fazer um pulo. Não, mas eu acho que desse lado que você pôs não funciona, ó. Acho que ele vara. Eu posso cair? Ah, não, ali eu não posso cair. Eu acho que desse lado que você pôs, Momô, ele não funciona. Não, ele funciona, mas bem mal funcionado. Mas a verdade é que ninguém colocou Nelton no meio pra passar, a gente é burro. A gente é burro. Tá, agora vamos descomplicar um pouco isso daqui. Nem que isso é difícil, mas tem que passar. Aqui, eu vou pôr isso daqui. Vai lá, tenta. Vai lá. Vai, muda. Nossa, eu errei o meu próprio negócio. Vai, Lucas. Agora é só ver o que é jogar esse jogo. Vai, quero ver, quero ver, quero ver bom. Quero ver bom. Ah, gostou, Dito. Você gosta de nenhum ladrão. Olha a cara dele com essa coisa preta na cara. Direto para as estrelas e o Lucas vai vencer. E hoje vai valer de novo o bilicão, Momô? Não é outra coisa. O quê? Vamos desistir. Bilicão no nariz. Não é, pode ser. Beleza, então. Nossa, já venci. Já venci. Já é minha. Pera aí. Minha, eu como consigo passar, você tem que te atrapalhar na próxima. Eu fiz pensar numa coisa boa aqui pra eu passar e você não passar. Pera aí, vai ter que ser isso aqui porque eu quero passar. Sim, eu quero passar. Não, mas é você primeiro, Draco, tá errado aqui. Morre, desgraça. Eu consigo voltar? Eu consigo voltar? Não consegue não. Ah, tá só na minha cara, velho. Você não caiu. Cara, isso é muito errado. Isso é muita sacanagem. Ah, boa, Dracozinho. Vai lá, agora você vai perder. No trator você pode cair, você não pode cair no arado. Lá, o arado que te destrói. Ou te mata. Ah, você vai conseguir passar também. Não, tá muito fácil isso aí. Tá muito fácil. É, porque eu quero passar. Eu quero ganhar, Momô, pelo menos. Essa não vai valer pra ninguém porque nós dois passamos, né? A dança... Ninguém ganha. Não, quando os dois ganham, ninguém ganha. Ai, que droga. Eu percebi que eu ia fazer um ponto. Qual que vira mesmo, Momô? É RB e RB. Vai, Momô. Sua vez. Sua vez. Velho. Meu Deus. Caramba, meu Deus do céu. Eu sou tão mal. Ai, Liliquinha. Baixadinha. Ai, não tem. Não, não, não tem. Não tem timing. Você tem que florecer no trator, daí você volta. Velho, não tem timing pra isso. Tô com medo. Vai lá, Lilica. Pera aí. Mostra aí pra nós que você é a Lilica Suprema. Não, maldita coisa no gênero que você colocou aí. Mas morra. Dez vezes. Agora é minha vez. Morre. Vamos, Lucas. Não, vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Morreu. Droga. Boa. Cara, vai ser difícil esse negócio que eu fiz aí. E o seu danado safado horroroso. Eu preciso pensar em alguma coisa. Eu acho. Você vai piorar a situação, Momô? Eu vou piorar. Agora que ninguém passa mesmo. Eu não sei o que é isso. Eu não lembro. É um negócio que atira bolinhas. Isso. De fogo. Boa. Quero ver agora. Tá. Agora vamos com o tempo. Quero ver o seu timing. Não é foda de fogo, é milho que ele taca. Não, morreu no começo. Que lindo. Não tive um timing muito bom dessa vez. Fiquei pensando tanto tempo pra morrer na praia. Vai, Mari. Opa. Não. Não. Nossa, secando chama. Só que você tirou a possibilidade de voltar, eu acho, hein. Tirei. Você tirou. Eu tirei. Ou não. Eu falo, são muitos ninjas. Ele é que é muito ninja. Nossa, meu Deus, é tão difícil aqui. Calma, eu pedi uma respiração. Ai, gente, eu já tenho muito mal com o outro, cara. Ai, mas não, eu faço um pulo no buraco. Eu falo, eu falo, eu falo muito ruim. Deixa eu ver, o que eu quero colocar aqui? Eu quase fui. Aqui. Pra pessoa ter um sucesso se ela conseguir. Vai, amor. Ai, você primeiro. Filha da mãe. Tenho que gorar você, Lilica. Desculpa, já não sou mais o prefeito da cidade mesmo. Então eu goro você mesmo, Lilica. Vai lá. Mas por que, maldita flecha? Ela subiu comigo. Ela voou. Ela foi onde eu tava. Ela me seguiu até ligar. Mostra aí. Tá errado. É aqui o timing. Tá, virou. Vai, morre, seu Raku. Seu guaxininho feio. Mentira, você é bonitinho, mas morre. Cara, tá difícil, porque tem que ser bem na hora que a água... Tem que ter água. Não, não, não. Vou morrer no negócio... Nossa, você dificultou. Dificultei mesmo. O que eu quero é... Eu vou passar. Pera, não. Eu vou ganhar isso aqui. Vai ficar minha dificuldade. Não, não. Nossa, foi, deu ruim. Raku, foi, deu ruim. Vai te catar, Lucas. 2 a 0 já, hein, mãe? Pode você mais. A minha vitória está próxima. Sim, eu vou fazer isso. Sim, eu vou fazer isso. Sim, eu fiz isso. Você destruiu o meu negocinho. Eu destruí o seu negocinho? A bomba destrói o negocinho. Eu não sabia. É isso que ela faz. Ela destrói um item que o outro pôs. Legal. Sua maledicente. Qual que vai você passar? Vai, passa agora. Tá bom. Então, me dê um timing aqui que o Lucas demonstrará como que é ser glorioso. Quero ver você como que é ser gloriosa, cara. Quero ver. Não foi dessa vez, mas será da próxima. Quem não foi dessa vez, será da próxima. Raku, eterno. Mas caramba, aguentei. Maldita flecha idiota. Eu pulei, Lucas. Você viu que eu pulei. Tava tudo certo pra conseguir. Pulou nada, minha filha. Pulou nada. É você que vai primeiro, né? Então, eu vou colocar... Não, não. Isso aqui eu já usei. Eu já usei. Como que eu troco? Tá, isso aqui eu já usei. Eu quero... Eu tô muito brava. Tô no nível tipo assim, ó. Tipo de... Aqui. Maldito jogo. Jogudo. Pronto. Vai lá, mãe. Que porcaria é essa? Coloca aí. Um elevador que sobe e desce. Peraí que os meninos prepararam. Ele vai ajudar. Ah, mas vai ter que ter um time desgracido. O negócio que ele vai passar naquilo ali. Ah. Não, estagado, estagado. A alegria do universo. É ser mal. Ah. Nossa, eu ri na mais fácil ali. Hora da vitória, hein, Lucas. Hora da vitória. Não. Você vai morrer na flecha. Concentreixos. Olha que flecha. Eu dei essa flecha. Eu tenho que arrancar essa flecha aí, viu? Tá, hora da vitória. Eu tenho que prestar atenção bem nessa flecha. O negocinho tá pra cima, mas não dá. Vai ser nessa. Nossa, ele não tem time. Viu? Ai, o negócio... Nossa. Meu, Mauro, por que você colocou essa bossa, flecha? Porque ela tá divertida. Ela é a melhor coisa que tem essa flecha. Já fez eu ganhar duas e você não ganhou nenhuma. Boa dificuldade. Não, aí acho que não pode, porque o círculo tá batendo nas coisas. Tem que ter um círculo. Ah, não. Pode, será? Não. Ah, não, o que pode? Acho que ele deixa. Momo, mas você é maldado, você é maledicência completa. Momo. Passa agora. Passa agora, sua bossa. Tem mais um negócio pra ter time. Nossa, mas não, agora é impossível isso. Tem mais um negócio de time, hein. Quero ver. Agora ficou impossível isso. Na próxima você tenta tirar, mas você não vai ganhar também. Não vai ganhar nessa. Pera aí. Não vai ganhar nessa. Ah. Nessa você não vai ganhar. Ah, mas ficou... Eu vou ter que ir na força fuck-fé. Vai lá. Isso! Nossa! Nossa! Rá-cum! 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 Mas era pra eu ter uma chance. Rá-cum! Que gosto. Ferrou. Rá-cum! Não faz mais. Galera, hashtag Tim Lucas aí embaixo, porque um beijo que a vitória já é minha, né? Vai, amor, morre miseravelmente, só para a vitória ser consagrada. 3x0, massacrante. 3x0, massacrante. 3x0, sensacional. Última de Tim Lucas. Eu gostei uma vez, mas não me contou. Isso, dancinha da vitória. Tá errado, não. Ah, não, é muito difícil. Vitória do Lucas. Sensacional. Galera, se vocês gostaram, largo o like de vocês aí embaixo. Eu estava precisando dessa vitória. Olha, fazia tempo que eu não ganhava aqui no Marmota vs Marmota. A coisa já estava começando a ficar meio estranha. Mas a vitória volta para quem merece. E sai fora que é você que vai levar o bilicão agora. Agora, com licença, eu invadirei uma telinha para dar no bilicão. Ai, amor, que dor. Ai, lá que me mexer. E é isso, galera. A gente se vê no próximo Marmota vs Marmota. Falou, pessoal. Fui. Tchau, gente. Tietinha. Porébis.